Fala turma, sejam bem-vindos, sexta-feira de futebol, é claro que tem que ter vídeo aqui de análise dos jogos do dia e hoje vamos ter aí alguns jogos interessantes, jogo do campeonato francês, jogo do campeonato italiano, jogo do campeonato alemão e vai ter análise, vai ter palpite gratuito e vai ter também bônus de 5 reais para você, o link vai estar na descrição desse vídeo já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback que é muito importante para o crescimento aqui da nossa comunidade, espero vocês direto no vídeo de análise E o primeiro jogo a analisar para essa sexta-feira de futebol é Lyon contra Nantes, é jogo válido pelo campeonato francês a Liga Ian que é liderada lá pelo Paris Saint-Germain, já abriu 10 pontos de diferença para o Marseille o Lyon que vem fazendo aí uma campanha de recuperação, começou muito mal e depois deu uma melhorada, está na décima colocação o Nantes é o décimo quarto colocado, como mandante o Lyon é o nono colocado, é uma posição melhor do que a posição geral dele e como visitante o Nantes é décimo quinto colocado, é uma posição pior do que a posição geral dele em relação a números, vamos ver aqui o Lyon, não perdeu 90% dos seus últimos 10 jogos marcou primeiro em 80%, marcou gol em 80%, marcou dois ou mais gols em 70% e vem batendo aqui a linha de over 1.5 do outro lado joga contra o Nantes, que também vem marcando muitos gols, mas é um time que leva muitos gols para esse jogo aqui poderia sim trabalhar mercado de gols, é uma opção over 1.5 gols já que você vê que as duas equipes tem uma linha de over 1.5 e de ambas marcas na grande maioria dos seus jogos mas para esse jogo eu vou trabalhar com vitória do Lyon, a odd não está aparecendo aqui mas eu estou em outro aplicativo e no jogo do Lyon está pagando 1.67, ou seja, 67% de lucro para a vitória do Lyon o Lyon jogando em casa, ele tem uma tendência maior de ataque e uma tendência maior de vitória do lado contrário, o Nantes quando joga fora de casa, os números não são muito favoráveis então para esse jogo de Lyon contra Nantes, acredito que o Lyon deve sair vencedor para ele poder aqui, ele ganhando esse jogo do Nantes, ele já empata com o nono, oitavo e sétimo colocado e fica mais próximo da zona de classificação das competições europeias então para Lyon e Nantes, o meu palpite, a minha análise é vitória do Lyon em casa e o jogo 02 é campeonato italiano, é a Série A, Atalanta contra Empoli olha essa race aqui do Empoli, 3 derrotas seguidas tudo bem que a race da Atalanta também não está lá essas coisas é tanto aos números do Empoli, concedeu gol nas últimas 7, não ganhou nas últimas 7 levou o primeiro nas últimas 4 e levou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos na classificação, a Atalanta está ali na zona para poder entrar na melhor fase de classificação das competições europeias precisa muito dessa vitória joga contra o Empoli, que ao meu ver, não briga por mais nada na competição está 9 pontos acima da zona de rebaixamento e está a nada mais, nada menos do que 14 pontos de diferença para o Atalanta que é o último time ali na zona de classificação europeia para esse jogo vou trabalhar com vitória da Atalanta a odd e a cotação não está disponível aqui mas acompanhando aqui no aplicativo está a 1.47 para a vitória da Atalanta em casa jogando contra o Empoli que tem uma péssima race uma péssima sequência recente de jogos ainda mais jogando fora de casa então para a Atalanta e a Empoli a minha análise, o meu palpite é vitória da Atalanta em casa precisa demais dessa vitória para poder melhorar a sua pontuação aqui na classificação do campeonato italiano Série A e o nosso terceiro jogo, analisado do dia é Premier League se tem jogo de Premier League tem que ter análise aqui sim porque ao meu ver, é a melhor competição nacional do mundo Premier League Nottingham contra Newcastle o Nottingham que parece que fez assim eu quero um bocado de brasileiro no meu time eu acho que jogador brasileiro é a fórmula do sucesso o cara trouxe Danilo do Palmeiras Scarpa do Palmeiras Felipe que era do Atlético de Madrid Renan Lodge que era do Atlético de Madrid parece que os caras lá estão formando uma base brasileira vamos ver se vai dar certo na classificação aqui não está refletindo tão bem assim não apesar de que é um time que subiu recentemente da Championship então o objetivo do Nottingham para essa temporada 22-23 é permanecer na Premier League se permanecer já está bem demais está deixando aqui times para trás como o Everton um dos times assim mais antigos da Premier League o Leicester que foi campeão recentemente na história o West Ham que vem fazendo aí competições ótimas Burnham, Leeds e Southampton então o Nottingham está muito bem comparado ao fato de que ele acabou de vir da Championship e que ele está à frente aí de grandes equipes na competição mas enfrenta o Newcastle que está muito bem é o quinto colocado precisa muito dessa vitória para poder ficar mais próximo da zona de Champions League quem inclusive deve estar torcendo por esse Newcastle é o Cristiano Ronaldo já falei aqui em outros vídeos que se o Newcastle for para a Champions League na próxima temporada o Cristiano Ronaldo pode ser transferido do clube dele para o Newcastle porque é o mesmo grupo que é dono e esse foi um combinado no contrato entre eles para esse jogo aqui os números gerais Nottingham não ganhou nas últimas 5 levou gol em 80% dos seus jogos levou 2 ou mais gols em 60% deles joga contra o Newcastle que também vem levando muitos gols levou gol nas últimas 7 concedeu primeiro nas últimas 4 bateu over 1.5 nas últimas 7 e aqui é onde está justamente a minha análise a minha análise para esse jogo é mercado de gols o Nottingham não tem muito ali o que perder joga dentro de casa quando joga dentro de casa tem até um bom aproveitamento em relação a marcação de gols joga contra o Newcastle que é um time bastante ofensivo busca bastante um ataque o Newcastle está pagando para vencer nesse jogo 1.67 não me agrada 1.67 jogando fora de casa ainda mais com esses resultados recentes aqui a race do Newcastle ele vem de uma vitória mas vem de duas derrotas e dois empates então pode ser que ele tenha uma certa dificuldade jogando fora de casa contra o Nottingham para esse jogo eu vou trabalhar over 1.5 gols vou até mostrar a vocês aqui mais de 1.5 a 1.30 para fazer aquela entrada múltipla está de ótimo tamanho é uma linha que vem batendo nos jogos desses dois times então para Nottingham e Newcastle eu vou de over 1.5 gols a 1.30 30% de retorno e vamos análise do quarto e último jogo do dia sexta-feira aí está até interessante geralmente sexta não tem tantos jogos assim mas temos aqui jogo de Bundesliga Borussia Mönchengladbach contra Werder Bremen dá uma olhadinha aqui na classificação com vocês os dois times estão ali empatados em número de pontos com 30 pontos o Borussia é o décimo colocado o Werder Bremen é o décimo primeiro colocado todos os dois times está tanto longe da zona de rebaixamento 10 pontos do Stuttgart mas também está longe da zona de classificação 10 pontos do Eintracht Frankfurt tem uma tendência aí de ter um jogo um pouco mais aberto já que os dois times não estão brigando por muita coisa na competição precisa aí fazer uma campanha quase que irretocada daqui até o final da temporada para ver se consegue beliscar a vaga nas competições europeias para esse jogo vamos dar uma olhada aqui nos números Borussia Mönchengladbach levou gol em 80% dos seus jogos levou dois ou mais gols em 60% deles do outro lado joga contra um Werder Bremen que marcou em 80% mas levou em 80% ou seja, você aí já percebe um padrão de ambas marcam concedeu dois ou mais gols em 70% dos seus jogos então você já observa aqui também um outro padrão que acontece nos dois times os dois times levou gol em 80% dos seus jogos e os dois times tem uma média de levar mais dois ou mais gols nas partidas então para esse jogo o que é que eu pretendo trabalhar? mercado de over 2.5 gols a questão é que não está disponível aqui mas vou mostrar para vocês no site aqui da Casa de Aposta cadê o jogo? Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen jogo único dessa sexta-feira na Bundesliga vou aqui em mais opções gols mais de 2.5 gols a 1.52 essa é a minha análise para esse jogo válido pelo campeonato alemão Bundesliga e o meu palpite gratuito para essa sexta-feira de futebol é campeonato alemão é um dos campeonatos mais over goals que existe no mundo Borussia Mönchengladbach contra Werder Bremen dois times que estão empatados em número de pontos precisam melhorar aí a sua campanha nessa temporada 22-23 tem uma tendência de ser um jogo mais aberto uma linha que tem batido ultimamente em quase todos os jogos dessas duas equipes e eu fui de mais de 2.5 gols para esse jogo de Bundesliga sexta-feira Borussia Mönchengladbach Werder Bremen odd de 1.52 52% de retorno entrei com a unidade esse é o meu palpite gratuito para essa sexta-feira de futebol espero vocês nos jogos do final de semana e dessa forma nós encerramos mais um vídeo de análise deixei um palpite gratuito aí no jogo do campeonato alemão que estou com muita esperança de que vai dar certo a análise foi bem feita as estatísticas estão a favor espero que bata e outra quero ver o seu comentário aqui falando para mim o que é que você achou dessa análise o que é que você achou dos outros jogos e também o que é que você quer ver aqui a mais nesse canal espero vocês nos vídeos do final de semana tem muito jogo interessante tanto sábado quanto domingo